E no Outro Olhar de hoje, você vai saber a opinião dos usuários que vivem na região da Cracolândia sobre a operação policial que acontece por lá. O vídeo foi produzido pela organização Pós-TV. Eu tô há cinco meses aqui. Papo reto mesmo, falar a verdade pra você, não é pelo crack não, certo? Na foto, mano. Não é pelo crack não, mas é pela situação, porque muitos estão, tipo, a partir desse momento que eles estão fazendo com a gente, de estar pra eles é melhor, é pra nós, eles estão tratando a gente como bicho. Eles estão tratando a gente como se fosse uma escola e como se fosse um nada. Moradores olham pra gente e começam a jogar as coisas em nós. Fê, o crack é ir a todo lugar. Eles tiram de um lado e vão pro outro. Então, por quê? Tirou o nosso lugar e eu falei, deixa o nosso cano, deixa a gente, é um modo de dizer, desculpa, não é respeito, deixa a gente em paz, porque nós não estamos atrapalhando ninguém. Mataram e foi porque ele não foi... Eles estão passando em cima da calçada. Eles estão brincando igual, como foi, Fê, igual o videogame com a gente. Eles estão tratando nós como se fossem uns bichinhos virtual, uns bichinhos... É bom achado. Você tá entendendo a cena? Nós não somos bichos, nós somos gente. E depois, os caras... Certo? A gente joga. Nós somos gente, eu sou família, eu sou mãe de três filhos. Você entendeu? Eu não sou bicho, eu nunca fui tratada como um bicho. Por que que eu fui acordada? Eu tô grávida. Eu fui acordada com uma bicuda no meu estômago. Graças ao bom Deus, eu tive sangramento, mas graças ao bom Deus, eu perdi a criança. Eu sou ser humano. Nesse dia que eu fui preso? Eu nasci igual você nasceu, eu sou igual a todo mundo. Eu vou levar. Eu vou levar. Eu sou eu que 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 sou Legenda Adriana Zanotto